E a gente teve o Fla-Flu, né? E aí, assim, o Fluminense agora tá numa situação... Perdeu pra LDU, aí perde pro Flamengo agora, vai pegar o LDU de novo. E o Fluminense chegou o décimo clássico seguido sem vitória. Somando todos, Botafogo, Vasco, Flamengo. E tá na situação... E eu vou pegar aqui a escalação do Fluminense, porque aí vocês, tricolores do chat aí, não sei se tem algum aí, é... Não, o cara sempre mete essa aí, tipo assim... É, querendo falar que não existe, é... Não, que vá, vá. Sempre esse mesmo barco, cartão... Olha só o cara aí. Cartão amarelo pro senhor, tá bom? Olha só. Ah, pelo amor de Deus, cara. O jogo é vermelho é o soco do Popoi. A escalação do Fluminense para pegar o Flamengo foi a seguinte. Todo mundo achava que ia ser totalmente reserva, tá, não sei o quê, por causa do LDU. Não foi o caso, mas foi um time... Fábio no gol, Marlon e Thiago Santos na zaga. Guga, aí não jogou o Felipe Melo, né? Guga na lateral, Diogo Barbosa. Felipe Melo? Não jogou. Não jogou. André e Martinelli na volância. Arias, Renato Augusto, Douglas Costa e o Cano. Então, assim, teve grande parte dos titulares aqui do Fluminense, jogando contra o Flamengo. E aí entrou... Cadê? Deixa eu ver quem entrou aqui no segundo tempo. Poupando também. Entrou todo o caso, Alexander, Lima, Teranz e o John Kennedy entraram no segundo tempo. Ele tentou botar a galera pra... O John Kennedy entrou no segundo tempo. Teranz, hein? Esse eu queria. E aí, assim, o jogo, o primeiro tempo foi um jogo feio, sabe? Feio. Sem quase chance pra ele ir dos lados. Pois é. Não, é um jogo feio. Feio. Pode. De um lado, o futebol mágico do Diniz. De outro, do outro, o elenco mais caro da América do Sul. Não, mas os dois últimos ex-técnicos da seleção brasileira. Os dois últimos ex-técnicos dados por vocês três. Não, nosso técnico. Não, senhor. É que eu não posso fazer, não. Não, senhor. Negativo. Os senhores aqui que hoje fingem que não aconteceu mais. Não, aconteceu. Quando eu sozinho brigava contra a Maré e dizia... Ah, não. Você é um comentário contra a Maré. Já toma de ligado. Já toma de ligado. Já toma de ligado. Ué, eu não sempre falei. A audiência está comigo. Você também falou que o Votafogo ia dar certo. Nunca... Não, eu acreditei. Eu acreditei. Acreditei. Botei a minha ficha. O futebol é acreditar. Nunca mais. Agora os senhores ficaram aí bajulando o Fernando Diniz. Não sei a lote. Cumpra seu contrato. Já temos um técnico. Agora estão aí. E aí, assim. Mas o primeiro tempo acho que foi bem feio. Porque, primeiro, não teve nenhum lance polêmico. Mas o juiz era péssimo. Então, aquele juiz que tem medo... Então, qualquer contrato era falta. Mas, assim... Quem escolheu o juiz? Qualquer... Ah, foi... Com sócio. Flaflun ali decidiu. Então, ninguém podia tocar que era falta. Aquela coisa horrível que o cara faz para segurar o jogo. E foi 0x0 o primeiro tempo? É... Nossa... Não, acho que o Pedro fez o 1x0 no primeiro... Se eu não me engano, foi no primeiro tempo o gol do Pedro. Mas, olha o que aconteceu. O Flamengo jogou muito... Não, é. 53, acho que foi o segundo. É. O Flamengo, no primeiro tempo... É... Jogou para incomodar o Fluminense para... Porque, assim... Quando você joga do jeito que o Dini joga... Hum... Começa a dar errado. Hum... O seu time vai ficando... Vai gerando uma ansiedade. Foi isso que o Flamengo fez. Jogou em cima do Fluminense. Em cima. Teve... Cara, teve uma dividida. O Fábio dividiu com o... Você foi com o Pedro. Acho que foi com o Pedro com o Arrascaeta e 1x4. Foi o gol dele de cara. Teve lance de... Várias vezes o Fluminense... Pressionado. Jogava a bola para a lateral. Sabe qual é? O Flamengo fez essa coisa. Pressionou em cima para o Fluminense ficar... Não conseguir jogar. E não conseguiu. Então, assim... O primeiro tempo foi... Muito... Chato. Ruim de... Jogo para. Jogo picado. Mas o Flamengo... Não deixou o Fluminense jogar. E no segundo tempo... Aí o Flamengo... Eu não sei o que aconteceu com esses caras, mano. Porque o Diniz mudou a defesa inteira no segundo tempo, praticamente. E bagunçou muito. Muito. Essas loucuras que o Diniz faz... Contra, porra... Ele é rei do entretenimento, né? Não. Realmente. Realmente é rei do entretenimento. Mas aqui eu acho que vocês estão menosprezão. Deixa eu ver aqui só. O nosso humano Diniz. O que que ele fez? Eu? Você. Não, o nosso humano. O seu humano. O seu humano. O seu humano. O seu humano. Excepcional, meu mano Mouris. Você nunca esteve tão correto. Pode ser o meu humano Diniz. Porque é o seguinte. O Diniz... O Diniz... Diniz vem do grego. Estrategie. Ah, pelo amor de Deus. Já começou falando bom. Não, é o seguinte. Viu que o jogo estava truncado, desgastado no primeiro tempo. Falou, pessoal, vamos perder. Agente Nova Iguaçu. Flamengo pega o Vasco. Entregou o jogo. Não, senhor. E pensou lá por baixo. Estrategie. Cara, a verdade é que assim, você vendo o jogo, a situação... Fala pra ele a verdade, Dava. Não, assim, eu acho que o Fluminense jogou pra ganhar, pô. Claro. Mas a situação estava muito complicada. Taticamente falando, o Fluminense não estava conseguindo acertar. Ele teve um chute do Arias de bola parada e um outro lance. Foi só isso que o Fluminense conseguiu produzir no jogo inteiro. Então, teve muita dificuldade. O Arias não conseguiu sair. O Cano mal encostou na bola. Mal chegou nele. O Flamengo fechou... Conseguiu entrar na área do Fluminense pelo meio de campo com... Cara, mas é foda. O segundo gol do Flamengo, como é que para esse gol? Sabe qual é? Assim, o Fábio teve a chance de parar, mas não parou. O golaço foi o primeiro ou o segundo? O segundo. Como é que um lance desse separa aquele gol ali? A gente vai ver um gol. O Lirão Onho, né? É um negócio absurdo. O Lirão Onho. E o que aconteceu? O Delacruz, na posição que ele estava, desequilibrava. Não acho que é o que acontece. A gente estava com dois volantes. Pulgar e o Delacruz com o segundo onho. Ah, você durou mais que 30 segundos, vai. E o Pulgar, o que acontecia na roubada de bola? Esse que é um negócio do Flamengo, que é algo que esse Flamengo vai trabalhar muito, eu acho. Porque a gente tem dois jogadores para roubar a bola agora, né? Que é o Delacruz e o Gerson. Ele estava ali nessa posição. Então, o Gerson é um jogador que ele não é tão de profundidade assim na hora que ele rouba a bola. Ele entrega o para o Arrasqueta, ele bota para o lado e tal. Ou até conduz um pouco. O Pulgar, ele rouba e é passe vertical. Que já, algumas vezes, fez isso também. E fez várias assistências no final da temporada do ano passado. E o Delacruz, ele também rouba e consegue enfiar, mas é muito rápido. E jogando com dois pontas é mais fácil, né? E é muito rápida essa transição. Então, isso aí desconcertou o Fluminense. Teve um lance que o Fábio vai no meio de campo, praticamente, E o Arrasqueta quase faz um gol, um golaço por cima dele lá. Eu acho que o Fábio até saiu certo, porque o Cebolinha saiu na cara sem ninguém. Mas, é... Mas, né, correu um risco muito grande. Mas, foi isso. E aí, nas estatísticas, o Flamengo teve, olha só, foi bastante coisa aqui. O Flamengo teve... De novo, o Diniz teve 66% de posse de bola. 66%. O Flamengo teve 34%. Só que o Flamengo finalizou 14 vezes no mês 4%. Então, foi realmente, né, muito mais volume do Flamengo na hora de concluir. Você acha que é obrigação do Flamengo? Não, acho que... Ter esse volume? Não, acho que... Contra o Fluminense... Vamos lá, só pra eu te explicar. Eu... Beleza, o Diniz, campeão da Libertadores, mérito, caralho e tal. Só que se você for pegar as contratações do Diniz ou do Fluminense, Porra, são jogadores que a gente sempre tá falando, né? De mais idade. Porra, o Renato Augusto joga muita bola? Joga, mas, porra, mais de idade. O Terence, bom jogador. Pô, Douglas Costa. Idade. Incógnita. Idade. Intensidade vai ser melhor, né? Tudo é... Aí, se você olha pro Flamengo, porra, são contratações de jogadores que, assim, Dentro do nosso parâmetro é auge. Com certeza. Sim. Então, você acha que tem uma obrigaçãozinha do Flamengo... Eu acho que tem a obrigação de ser... Dependendo do clássico. Sempre ser intenso do jeito que foi esse jogo contra o Fluminense. Porque o Flamengo marcou muito em cima. O primeiro tempo, a galera que tava lá no campo falaram, E muita gente comentou sobre isso também, Que, cara, botar no verão um jogo pra ser intenso dele. Quatro horas da tarde no Rio de Janeiro é pica. Tanto que o primeiro tempo falam que... O povo falou que foi mais baixo. Porque tava muito quente. Aí, o segundo tempo, dominizado, e o jogo melhorou realmente. Então, tem isso aí. E aí, obviamente, os jogadores fluminenses já mais veteranos vão sentir mais também. Nesse jogo, só tinha... Os veteranos eram Renato Augusto e Douglas Costa. E o Fábio, né? Não, sim. Mas o goleiro, mas o Cano, que é um... A posição dele não existe. Mas aí já é uma porcentagem boa. É, né? Já são quatro jogadores de 11. É o ataque quase do time. Pô, mas não é, gente. É, pô. Porque não é, pô. As definições de gols vão sair da maioria desses jogadores. Tudo bem, mas, por exemplo, só que eles têm que pegar o que eles fazem em campo. Sim. O Cano. E é o objetivo, que é o gol. O Cano é finalizar. Então, beleza. Ah, mas corre. Mas ele aguenta. Jogou o jogo todo. Ele aguenta. Não, o Cano aguenta também. Renato Augusto e Douglas Costa, beleza. Tanto que os dois saem. Sim, eles saem. Mas o Renato Augusto é o cara de... Sai no segundo tempo? Eles saem no segundo tempo. Os caras, os caras... Mas Renato Augusto é o cara de pifar. A bola. Arias, Martinelli e André. Diogo Barbosa e Guga são novos. Marlon e Thiago Santos. Esse time desse jogo, sim. É, desse jogo. Desse jogo não foi. É, porque com o Marcelo, o Felipe Melo, aí já... O negócio é que... O problema é quando o jogo é esse, todos. Isso que eu acho. Esse que é o negócio. Já... Esse negócio do dinisismo, cara. O dinisismo tem que começar a se adaptar às situações. Não pode falar. Porque fica muito, se você tem um time... Que nem o Manchester City, certo? Fez lá. O que o Manchester City fez? Botou os caras em cima dos laterais do zagueiro, pô. E o Fluminense não conseguiu jogar bola. É a mesma coisa. O Flamengo fez isso ontem, cara. Ia lá pra linha de fundo. E o Flamengo ganhando fôlego do Fluminense nesse início. O senhor tá dizendo que o Tite copiou o Guardiola? O Tite não tem repertório? Eu tô nem aí. Pode copiar o Guardiola. Ah, não. Falou que o Tite não tem repertório. Que é um técnico ultrapassado. Que isso? E que ele copiou o Guardiola. Não, você não ouviu isso? Ele acabou de falar isso. Mas quem não copiaria o Guardiola? Não, peraí. Todo técnico se prevê. O Big Phil não copia o Guardiola. Tô esperando copiar até agora. Mas é o que aconteceu. No segundo tempo, o Flamengo vai e ele troca. E bota o Bruno Henrique e o Gabigol, né? E aí, o que ele faz? Ele já tinha tentado botar o Cebolinha, o Bruno Henrique, na direita. Pra ficar com o Cebolinha na esquerda. E ele fez ao contrário dessa vez. Ele jogou o Cebolinha pra direita e botou o Bruno Henrique na esquerda. O que gerou outra dinâmica. Eu acho que ele tá testando, porque eu acho que ele quer muito jogar com o Bruno Henrique. E aí foi isso. O segundo tempo foi um domínio muito maior do Flamengo. Conseguiu os gols com muita tranquilidade. Não sofreu nada. O Flamengo agora, são 10 jogos na temporada. O Flamengo tomou um gol só. Do Campeonato Estadual. Tomou um gol, fez 20. Então assim, é a melhor defesa do Brasil atualmente. O time que... E a zaga realmente... Mal trabalhar, na verdade. Esse jogo foi bem tranquilo pra ele. Não, e aí é o seguinte, eu dava... Vai ter a galera falando, ah, mas só pegou morto. Mas mesmo assim, cara. Eu acho que tem time que às vezes pega morto e toma suor, velho. E toma calor. O próprio Flamengo no ano passado, pô. Exatamente. Então assim, é obrigação ganhar? É. Mas fez. Fez, pô. Às vezes não é só obrigação. Não, e a obrigação é ser tão... Volumoso. Exatamente. Não é. Às vezes ganha e ganha um pouco. É, e aí tu sabe o que acontece? Um pouco de atuação. Eu vejo isso também de torcedor, velho. É... Porra, o time tem obrigação de ganhar, sei lá, do Volta Redonda de 5 a 0? Tem. Mas às vezes o time não consegue, cara. Sim. E aí o vagabundo reclama. E aí quando faz, ninguém fala nada. Mas, pô, é caralho. Mas o estandor é isso. Mas, pô, é isso. Se você faz e não passa a obrigação, se perdeu é chame. Exato. Mas esse é o bagulho. Porque, caralho, se o time conseguiu manter e fazer a obrigação, que é de um time muito... Com investimento... Sim. Porra, aí tu vai lá e fala também. Porra, pelo menos fez, né? Que bom. Pô, parabéns a todos vocês. E jogando bem, né? É, o problema é que assim... Aí você ganha de 1 a 0, truncada. Olha lá, sei não, esse Flamengo aí, olha lá, os caras... Porra, elenca o milionário e não sei o que lá. Aí faz 5 todo mundo. Total. É, mas foi agora. Quanto Boa Vista, meteu 4 a 0, 200 finalizações e tal, vá. Beleza. É a obrigação de fazer isso aí. É exatamente o que o Galo tá passando. É. É exatamente isso. É, e aí um ponto positivo aí, muito positivo para o Flamengo, é mais uma vez o Rascaeta faz os 90 minutos, tá? Isso aí fazia muito tempo que a gente não via. O Rascaeta é jogos seguidos, completando os jogos inteiros. Então, fisicamente, tá muito bem. Ele é o melhor do Flamengo disparado, tá? Assim, disparado. E a gente sabe o potencial que esse cara tem. E o Flamengo é um time muito sólido. E é aquele negócio, o time do Tite, ele pode não... Não vai ser o time do Jorge Jesus, né, rapaziada? Não vai ser. Mas ele... Mas ele vence. Ele constrói a vitória, sabe? Ele constrói a vitória. A vitória não parece que é aleatória. Muitas vezes ele não convence, mas ele vence. É, então assim, é isso que importa na verdade. E essa questão do Dela Cruz de volante, eu acho que é o... É a parada, na verdade. Ou ele não encanta, né? Cara, o gol... Eu não sei se os que vocês viram foi completo. Mas o gol foi uma roubada de bola do Dela Cruz. Não, o que eu vi ele já tá vindo. Ele carrega, ele tira de dois... Eu acho que eu tenho... Se não tem... Mas dá pra ver? Então, eu não sei se no melhor momento que a gente vai ver tem isso. Mas na TNT tem, eu vou mandar pra Moulis aqui. Porque o lance começa com ele, né? E o Pedro... Coloca os lances aí pra gente. Vamos dar uma olhada nos lances aí, então? É, e assim, ó... Mais uma vez, o que é o esperado do Flamengo? E quando é o esperado, acho que todo torcedor de todos os outros clubes espera isso. Porque o Flamengo, todo ano, vai entrar pra disputar a porra toda. Claro, com o elenco e o faturamento que tem. Exatamente, é o que a gente tá falando aqui, né? Nossa senhora, essa porra desse sol, o que é isso? Caralho, é o inferno ali em cima. É literalmente o inferno. Ah, eu achei aqui. Eu vou mandar pro Moulis aqui. Ó, defesa do Fábio. Te mandei no Instagram, tá, Moulis? Vamos lá. Te mandei no Instagram. Nossa, não tava pra ver nada. Não, loucura. Muito calor que tava. Não, mas quem tá embaixo aqui tá suave. Suave, lateral direito. Mas aí depois melhora um pouco, né? No segundo tempo melhora um pouco. Colou esquerdo, né? Prau. Depende do time. Nossa, gol. É, então, tinham dois impedidos. Aí, roubaram o meu amigo Romense, né? Roubaram o Fuzão. É roubar, amigo. Começa assim, né? Roubaram o Fuzão. Tinha dois impedidos, pô. É foda. Não bate se parou do jogador. Como é que é a cara do Diniz pro Felipe Melo? Olhinho assim. Ó, aí, né? E aí, vai isso aí no primeiro tempo ainda. Aí, aí, o goleiro tava de boa, sombrinha. E o Ayrton? Ó, Léo Pereira. Tá muito bem, viu? Ontem jogou bem pra caramba. Ele tá fazendo bem o corredor aqui. E muito intenso o Ayrton Lucas. Ele é um jogador que tem... Léo Pereira apaixonado. Não, Léo Pereira não esquece. Até a finalização, né, velho? Exatamente. Ó, ó. Olha isso. Nossa. A cabeçada do Léo quase que vai. Teve a cabeçada do Arrascaeta também. Léo Pereira. Que quase foi. Ó o Léo da Cruz aí, ó. Queria ver a opinião do Bruno Gameplay hoje, né? Agora, né? É o Luiz Alaruj, pô. Massacrava, cara. Massacrava. Travada boa aí, né? Que o Buru é dois papos também. Não deixou o Varela fazer esse gol. Os maiores do planeta. Pensa num cara dois papos, velho. Buru cutelho. Que isso. Aí, agora já o segundo tempo. Aí, é o gol? Acho que é o gol. Que isso? Ah, não. É o gol do Pedro. Não, é o gol do Pedro. É o gol do Pedro, é o gol do Pedro. É, mas o Pedro, esse maluco tem sorte também. Não, pô. Mas olha o jeito que ele finaliza também, pô. O segmento. Aí, ele anunciou que vai ser pai de gêmeos. É mesmo? Pô, louco. Escolheu esperar e... Não, a Cruz bate falta. Ele tá nessa agora de bater falta também. Ele tá nessa, cara. Ele tá nessa, cara. Não, é porque... É, cara. Eu tava aquele elogiando. Parece que ele tá se ganhando. Olha isso aí, ó. Olha o Cebolinha lá. Isso aí tava impedido. Olha o Cebolinha, vai. Que isso? Tá 99, setinha pra cima aí, hein, véi. Mas tava impedido. Porra, setinha pra cima. Dava mó raiva quando os bonecos vêm com a setinha pra baixo, né? Só o vermelhinho. Foi o que ela disse. Pô, mas esse cruzamento aí... Ah, olha. Esse que é o lance do Fábio? Não, não, não. Não. Tem o lance do Fábio muito bom. Tomara que ele tenha aí. Uma bolão ele arrumou ali, hein? É. Caralho, no meio do mundo. Só deu pro bruminense, né? Pô, coé. Olha o Fabrício e o Bruno aí. Aí o dela cruzar a mano, ó. Ó. De trás. Ó, ó, ó. Vem. Ó. Tchurri. Deixou, deixou. Deixou, pimba, vral. Toma. O goleiro de pau. Aceitou de pau. Toma, aceitou. Bateu o braço de pau. Aí, mano. Não foi tão golaço assim, entendeu? Não foi tão... Olha esse aí, ó. Olha lá. O Cebolinha rouba essa bola aí, o Fábio vem. Aí ele tira. E vem no rascaneta. Ah, não pode errar, né? Não, dá muito longe, né, pô? Não, não pode errar, né? Caralho, mas não pode errar. Passou muito perto. Põe essa parte do golaço. Tinha que tocar pro Gabigula. Nossa, se ele mede esse gol aí, é loucura. Cara, mas isso aí, isso que é a parada do dinizismo que a galera reclama que eu entendo. Porra, o Fábio nessa situação tinha que dar um chute no espaço. Ele tentou fazer a ligação com alguém, cara. Que loucura, cara. Chuta essa porra pro inferno, Bané. Caraca, ele tá 2x0. Chuta essa porra pro inferno. Imagina eu tomar mais um nessa situação. E desse jeito, o gol deixa. É um golaço, eu acho que é. O Fábio até... Eu acho que o Fábio até saiu, porque o Cebolinha saiu. Ele com o Cebolinha. A saída foi perfeita. Acho que foi. E ele se adiantou muito de longe que ia dar merda. Mas aí, não, vou aqui fazer o meu passo vertical aqui, pô. Ah, pera aí, galera. Verticalizar, né? Tem que tentar, Dava. Pelo amor de Deus. Perdido por um, perdido por mil, pô. É, dois... Então tá aí. O Flamengo ganha aí o... Feliz, Davi Jones. Pô, claro, né? Normal. Pô, mas tá tudo bem pro Diniz. Mas tá tudo bem pro Diniz. Ele não deve tá chateado também. Não, vai tá ruim se ele não ganhar da LDU em casa. Aí vai tá ruim. Não precisa, pô. Não precisa? Não precisa. Esses dias ele deu entrevista falando que ele não tá nem aí pra título. Tem outras coisas que são mais importantes. Não. Pô, ele falou, pô. Ele falou que o desempenho é mais importante. É isso? Não, ele falou que é a vida. E a vida e a formação. É verdade, é verdade. E os jogadores. É verdade. Eu acho bonito isso do Diniz. Só que eu acho que ele tá na profissão errada, pô. Entendeu? Porque assim... Fato. Você faz isso de forma individual pra ajudar os jogadores, né? Eu acho foda. Agora, vai falar isso pro clube de futebol, pra diretoria, pros torcedores, pra situação... Os patrocinadores. Pra saúde financeira do clube. Vai dar esse discursinho do Diniz? Se alguém vai comprar? Mas não importa. Ele não liga. O... Galera, eu tava vendo... Porque esse negócio do Botafogo aí que não tem um técnico, não sabe quem vai ser o técnico. Eu falo, caralho, o John Tex, eu podia meter um Ted Lasso, pegar um cara do futebol americano e jogar aí, vendo que vai dar. É. Imagina. Imagina, ia ser legal. Entretenimento, pô. O Ted Lasso. Pô, chama o Tom Brady, então. Pô, olha. Aí, ó. Não, se tem uma coisa que precisa, é de uma mente vencedora lá, né? O Tom Brady de... Deixa eu ver. Ah, não. É que é foda. Ele é... Gente. Dá gargalhada ali, a Fernando. Que é vilanesca. Vilanesca. Exatamente. Não, o Tom Brady é cornerback, né? É o que pensa. Seria meio que o meia nosso. É o 10, isso. Mas não dá pra ele de meia. Deixa eu ver. No futebol, ele teria que ser um zagueirão, viu? Ele tem que usar a mão, pô. Não, mano. Ele tinha que ser lateral, pô. Ou gandula. Gandula é melhor, pô. Caralho, a gente saia de meia lateral pra gandula. Gandula é melhor, pô. Não, pô. O lateral é o running back. Teria que ser o lateral. É, né? É. E o kicker é o quê? Cara, o kicker... É o câncer. Qualquer jogador do futebol brasileiro. O kicker é carver na zaga. É só chutão pro mar. É, é. É verdade. É chutão, mas é chutão aliado. É um chutão aliado também. Verdade, verdade.